Fala galera, canaia tutoriais na área mais uma vez, pessoal, hoje eu venho ensinar a vocês como estar descobrindo qualquer senha de aplicativos aí, pessoal, ou de redes sociais no seu celular. Confiram aí, pessoal, logo depois da vinheta. Bom, galera, voltando aqui, não esquece de deixar o like, tá, pessoal, e ativar o sininho para não perder vídeos novos e se inscrever no canal, principalmente se inscrever no canal para não perder essas super dicas, tá? Então vamos lá, pessoal, a gente vai entrar aqui no Google Chrome. Aqui no Google Chrome você pode abrir uma aba aí, ó, e escrever assim, galera, ó, gerenciador de senhas, tá? Aí você vai vir aqui, ó, passwords Google, tá, gerenciador de senhas. E aqui, galera, tem todas as suas senhas salvas na sua conta Google. Tá? Se você tiver mais de uma conta Google, você troca de conta, tá, pessoal, e faz esse procedimento. Você vem aqui, ó, abre e escolhe uma conta, tá, galera, diferente, para ver se a senha do seu aplicativo está na outra conta. Ó, vou entrar no Facebook para vocês darem uma olhada, ó. O meu aqui, pessoal, ele me pergunta assim se eu quero com o desbloqueio, né? Eu coloquei aqui o desbloqueio pelo dedo. Deixa eu ver se o meu ainda está pegando pelo dedo aqui ainda. Então, vou continuar. Aqui ele pediu para mim fazer aqui o desbloqueio padrão. Então, eu vou digitar aqui, ó, o meu desbloqueio padrão. Pode ser que você tenha salvo também pela digital, como eu falei para vocês, e o Google peça para vocês colocarem pela digital. Então, você clicando nesse olhinho que está arriscado aqui, pessoal, a hora que você clicar, vai aparecer a senha aí, galera. Tanto do seu Facebook, como da sua conta Google, ou do seu Instagram, tudo vai aparecer aqui para vocês, beleza, pessoal? Desde que você tenha salvado, né, pessoal, essas senhas na sua conta Google, beleza, galera? Então, essa daqui foi a dica de hoje muito fácil. Pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí e ativar o sininho para não perder vídeos novos. Falou! Tchau.